E aí pessoal, tudo bem? Tio Adri Canária trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera estou trazendo pra vocês um tutorialzinho básico aqui de como criar um modpack de forma mais simples possível usando o Curse App. Galera é o seguinte, o Curse, como eu já andei falando pelo Twitter e Facebook, é um sisteminha muito legal que eu conheci pra gente poder conversar com os amigos, é um chat por voz, tá? Feito exclusivamente, especialmente para gamers porque ele tem muitos recursos muito legais para quem joga, tá? Eu já publiquei lá no Facebook o meu link do servidor que é esse aqui, ó, Drix. É aqui que eu encontro a galera, é aqui que eu fico conectada o dia inteirinho, tá? E eu fico conversando com o pessoal, é muito legal. Temos aqui os chats, esse aqui é o chat de texto, tá? Esse aqui é o chat de voz, ó, onde a gente conversa, são várias salas, você pode entrar aqui e conversar com a galera. Aqui é o chat geral, se você for jogar Ark, você vem pra sala de Ark, se você for jogar Clash Royale, você vem pra, entendeu? É tudo separadinho, tudo bonitinho, é só clicar no mais aqui, ó, pra conectar. Bom, eu não vou falar detalhes sobre o Curse App, se vocês quiserem eu faço um outro vídeo falando sobre essa parte de chat. O vídeo de hoje é sobre Modepack, tá? No Curse tem um recurso bacana que você ativa aqui, se você não tiver, se não aparecer esse creeperzinho, você vem aqui, ó, deixa eu voltar. Se não aparecer esse creeperzinho aqui pra você, você vem aqui em configurações, plugins e ativa o plugin de Minecraft, ok? Você vai ativar, vai ficar verdinho assim. Aí, esse creeperzinho vai aparecer aqui do lado. Vai aparecer aqui pra você instalar, você instala, beleza, tá? E em seguida a tela vai ser alterada pra essa tela aqui, certo? Aqui nessa tela, se você não quiser criar um Modepack, você pode estar instalando Modepacks que já foram criados, ó. Tem uma série de Modepacks bacanas aqui, ó, tá? Vocês podem verificar aqui, olha quanto Modepack legal, Crash Landing, ó. E vocês podem instalar por aqui, é muito bacana, é só clicar no botãozinho Instalar e pode jogar tranquilamente. Olha quanto Modepack show, galera, show de bola mesmo, tá? Aqui, clica em voltar, ó, a gente volta pra cá. Se vocês quiserem os Modepacks do FTB, ó, também temos aqui a opção de Modepack do FTB, ó. FTB Infinity, ó. Todos os Modepacks bacanas aqui, tá? Mas agora a gente vai criar um Modepack, tá? Então, a gente vai ter que criar um perfil personalizado, tá? O que você vai fazer? Vai criar um nome aí, coloca o nome pro seu perfil. É, Drix Modpack. Sei lá, coisa assim. Deixa eu mudar aqui esse MP. A versão que você quer pro seu Modepack, um 710, porque é a versão que tem mais mods. Essa aqui é a última versão do Forge. Vai clicar OK. Olha lá, tá instalando. Tá aqui. Esse aqui é o básico, Minecraft mais Forge, tá? Você já pode jogar. Mas não tem mod nenhum. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, tá? E obter mods. Esses mods são os mods que estão hospedados no Curse, cara. Então, são mods confiáveis, tá? E que você vai instalar por aqui mesmo. Então, você vai... Por exemplo, você quer o Ayla. O Ayla é aquele mod que você passa o mouse em cima dos itens e ele te mostra algumas informações a respeito do daquele item que você tá passando o mouse, tá? Tinkers Construct, ó. Vamos colocar o Tinkers no meu. Já tá instalando, ó. Mental. Ó, Journey Map. Ó, vamos colocar esses dois. Voltar. Já temos aqui um Modepack pronto, certo? Se você quiser mais, ó. Obter mais conteúdo, vocês colocam lá. Vamos botar o Storage Drawers. Iron Chest. Ó, Extra. Extra Utilities. Olha que forma fácil. Simplesinha. Bibliocraft, ó. Ayla Harvestability. Ok, vamos ver aqui. Carpenters. Eu adoro esse mod. Olha, quanto mod bacana. Ó, Thermal Expansion. Pans Harvest Craft. Olha que massa. Tudo isso tá instalando facinho pra você. Olha aí. Show de bola, né? Não é muito legal isso? E você já tá pronto pra você jogar, cara. Muito legal. Se você procurou um mod e não tem ali no Curse, você pode vir aqui nesse... Nessas três pontinhos aqui, ó. Tá? Abrir pasta. E aí, você vai abrir a pasta dos mods. Ó, tá vendo? E aí, você joga o mod que você quer, que não consta lá. Você joga aqui nessa pasta. Muito simples. E agora, você pode clicar aqui em jogar. Vamos ver se vai abrir direitinho aqui, ó. Tá abrindo o launcher do Minecraft. Carregando. Tem que aguardar. Espera um pouquinho. Ok. Abriu aqui, ó. Você vai colocar o seu e-mail e senha do seu Minecraft. Beleza. Abriu aqui a tela do launcher do Minecraft. Já com o meu profile criado e com os mods que eu criei, eu vou simplesmente clicar aqui em jogar e pronto. Agora é esperar carregar, galera. Prontinho, galera. Depois de um tempão carregando, quanto mais mods você usar, claro, vai demorar muito pra carregar. Mas, quem tem computador bom, acaba demorando um pouco. Mas aí, tá aí, ó. 18 mods carregados e tals. Vamos ver aqui, ó. Criar novo mundo. Criar novo mundo. Vamos lá, vamos lá. É muito legal isso aqui, galera. Porque é uma forma bem simples de você pegar o mod sem precisar se preocupar em ficar baixando cada mod. Você pode ir lá. Já tem a lista toda pronta pra você de mod. É só botar e instalar. Então, é isso, galera. Tá aí, ó. Tá funcionando. Precisa de um Optifine, é claro, né? Porque tá meio pesado. Deixa eu colocar aqui nos... Deixa eu ver vídeo. Gráficos rápidos. Porque meu computador não é lá. Essas coisas já dão uma melhorada aí na performance, né? Ou então usa o Optifine ou o FastCraft. Que também é bem bacana pra otimização. Tá, galera? Então é isso. A dica foi essa de hoje, galera. Tá aí. Uou. Olha eu aqui. Como montar o modpack usando o Curse App, galera. É o Curse App que todo mundo tá usando pra conversar. Também dá pra montar o modpack. E é bem legal, galera. Ok? Então, se você curtiu, deixa aquele like maroto. Faça comentários. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.